Música E aí Só dou a cruzada Se a gente pediu a cor de chora A casa da cruz é a expressão A terra é a vida 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 Se o Brasil pode Se a gente pediu a vida E o ex-tabem E o mundo é o mundo é o mundo O mundo é o mundo é o mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?